E aí, Dandy, como foi a sua última missão, cara? Foi bem, só não ganhei um beijo da Makima. É, depois que eu peguei o contrário do demônio e da Katana, a Makima tá passando várias missões difíceis pra mim, não tô entendendo é nada. Ah, cadê a Makima? E a Power? Cadê ela? Ela não mora com você? Ah, quero saber daquela garota não, chata pra caramba. Você disse que gostava dela. Eu gosto da Makima, não gosto da Power. Você não me engana, ela foi a primeira garota que você... Né? O quê? Não vou contar o resto, mas você sabe. Ela te contou o que foi coqueira. Eita. Makima. Ô, vem, cara, o canto de você, vem. Oi. Oi, Johnny. Oi, Makima. Oi, Johnny, vem aqui te parando, fala mais alto. Você contou pra ele do negócio do banheiro? Não. É, enfim, é... Oi, Makima, manda a minha vida. Makima, ele pegou a energia. Ei! Cala a boca. Ninguém vai falar com você, não adianta. Vai, fala aí. Então... Beijo ele, você. Me dá orgulho. É sério, Makima? Uhum. Como você vai beijar ele? Ela te beijou. Ah, mas... Não, não, não. Não, não, não. Você para. Você não pode, para. Ah, tá, desculpa, desculpa, desculpa. Johnny, você beijou ela, Johnny? Ah, Makima me beijou. Ih, ela te traiu. Johnny, você beijou ela. Peraí, não faz nada. Sérgio, para. Eu não vou parar, não. Você beijou ele? Sim, ela me beijou. Você quer um beijo meu? Toma. Vai fora! Ah! Eu vou me pintar, peraí. Ai! Nossa, isso não pareceu que tá ruim. É, enfim, eu ganhei alguma promoção, Makima? Sim. E agora, eu sou o quê? Agora, você vai ser o Kishibi. O amor da vida dela. Eu vou ser o quê? Eu também. O Kishibi. O carbo vai ser mais alto. Eu não entendi, porque essa idiota não para de falar. Sabe o Kishibi? Ah. O carbo agora vai ser igual o dele. Ah, nossa, obrigado. Dende, fracassado! Meteu o pé daqui. Vou falar, tchau. Gota aqui, Dende. Ei. Oi. Me dá um beijo. Não, tá doido? Por que não, rapaz? É. Por que não? É só um beijo. Por que não? É só um, só. Tá, eu vou lá fazer a missão que você pediu. Dende, me ajuda! Ei, me ajuda! Bota aqui, Johnny. Ai, que droga. Ô, Dende! É que você tá me seguindo. Pare de me seguir, isso tá muito estranho. Não, não precisa vir comigo. Ei, eu também vou com você. Apesar que eu tenho que ir, né? Não, não tem que vir nada comigo, não. Você tem que ir atrás do Dende. Cadê o Dende? Vai atrás dele, vai, vai. Vai, vai. Ele tá procurando. Ele tá ali, ele passou ali agora. Então vai lá, vai lá, pega ele lá, vai lá atrás dele. Não, não quero deixar o Dende. O Dende disse que tem uma coisa muito importante pra te contar. Vai lá, vai lá. Ah, depois eu peço isso. Não, não, não. Vai lá agora, é muito importante. Olha ele ali. Não. Vai pro seu lado. Vai lá, Dende. Não, vai lá, vai lá. É sério, é sério. Vai lá. Você também. Ele quer contar uma coisa muito legal pra você. Vai lá. Deixa eu ficar aqui. Vai lá, vai lá. Tá bom. Tá bom, né? Eu vou aproveitar e vou fugir. Voltei. Vou fugir dessas doidas, meu Deus do céu. Elas tão... Johnny! Não, 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 não. Ai! Eu vou ignorar. Vai que elas param de me seguir. Isso também tá. Johnny, siga parado. Johnny, 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 Johnny. Por que tá fugindo? Conversa comigo. Não. Você tem que conversar com a gente. Isso é muito estranho o que vocês estão fazendo, sabia? O quê? O que a gente tá fazendo de estranho? Johnny isso. Tá com ciúme, Dendy? Eu? Não. Ah, vocês gostam de mim, né? Vocês gostam de mim. Ai, ciúme, eito. Vocês gostam de mim, né? É, claro. Vocês têm que caçar o Dendy agora. Eita, que isso. Por que é caçar o Dendy? Porque eu tô pedindo. Não é o suficiente? Hum. Isso, Maquinha, mas vai caçar sempre. Você também. Ah. Vamos aí. Power. Qual é o seu nome? Power. Ah! Acabei com o Dendy também. Power! Não precisava matar a Power. Ah, eu tô de volta. Relaxa. Ah, é verdade. Ele sempre volta à vida. Oi, Dendy. O que aconteceu? Dendy me ajuda, pelo amor de Deus. Dendy me ajuda. Ela vai te ajudar. Me ajuda, você é meu amigo. Mas não foi eu, foi ela que fez isso. Você beija ela, você beija o Maquimbo. Sai fora, feiosa. Tchau, uiça. Não, um caramba. Sai daqui, sai, sai. Então vem você, Johnny mesmo. Vem você mesmo. Não! Pera aí, Dendy. Vem cá, pera aí. Não, não, só um toquinho, só. Só um toquinho, vem cá. Não vai nem gostar, só vai ser um toquinho. Johnny, fique parado. Ui, muito bem. Johnny. Você não manda em mim. Eu mandei ficar parado. Você não manda em mim. Manda sim. Não manda. Eu botei o poder meu, é sério? Ah, não. Parado. Pronto. Dendy, me ajuda. Que nojo. Me ajuda. Por favor. O que foi? Você é meu amigo. Tá beijando a pau, ué. Ai, olha, não vou nem falar o que você fez, tá? Vou calar minha boca. Que mau gosto. Ah, é mau gosto? Mal gosto demais. Aqui, mas eu tinha que falar um negócio pra você depois. O quê? Ah, você não vai gostar. Você sabe que eu já falei pra ela, né? Mentira. Eu não quero mais essa opressão em mim. Ai, nem machucou. Só isso. Cadê você? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele sumiu. Ele aproveitou a situação. Bada de louca também. Ai. Ai. O G tá doido. Johnny. Eu tô sem sangue. Eu tô sem sangue. Eu tô sem sangue. Eu tô sem sangue. Tô sem sangue. Não tem que fugir de mim. Você é fraco comparado a eu. É, mas eu não quero nada com você, não. Nem com você, doida. Ai, é. Como assim? Ei, ei, ei. É, o Dendy falou que vocês são maravilhosos e ele precisa de vocês. Johnny, eu te dei permissão pra você negar. E como é que isso funciona? Você não tem que me dar permissão nenhuma, não. É claro que eu tenho. Por quê? Você não obedece. Não, não te obedeço. Não é assim que funciona. Ah, obedece. Se eu te obedeço, você me obedece. Não. Sim. Não. Então manda a Power ir embora daqui e ir atrás do Dendy. Ai. Ai, que isso. Power é caça o Dendy. Olha ele aqui, ó. Olha ele feio. Coitada. Coitada. Viu? Olha aí o que aconteceu. Tava querendo que nós... Johnny, volta aqui. Não. Por favor, me deixe em paz. Vai quebrar sua cara. Não, Johnny. Johnny, eu vou ter que usar meus poderes. Sério? Eu sou imortal. Johnny, fique parado. Não vai funcionar comigo. Por que não tá funcionando? Por que eu vou quebrar o contrato? Não vai. Sai. Se você quebrar o contrato, você morre. Não existe isso, não. Existe isso. Se um dos dois não cumprir o contrato, quem não cumprir, morre. Matei a Makimo. Ela tá com a Power. A Power. Foi a Power. Ah. Será que ela volta, né? Vai, Dendy. Vai pegar ela pra você. A sua garota vai agora. Ah! Oi. Sai. Ela é infernal. Ela nunca foi morrendo. Oi. Oi. Que isso? Pode ser virar um periquito? Pode. Para de beijar ele. Mas ele ficou... Que, 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 que foi isso? Ela tava beijando ele. Isso não foi o beijo, não. Pode. Quando eu falar, já a gente corre. Quando eu falar. Vende, vai. Vai, já. Ah, tá bom. Johnny, não tem pra onde você pedir. Maquinho, eu vou me vestir em paz. Eu não gosto de você. Tudo, Johnny. Eu não gosto de nenhuma das duas. Não gosto. Ah, mas você vai gostar sim. Não é assim, não. Vocês não podem me aplicar. Gostam de vocês. Me deixa em paz. Eu faço isso. Você que tem o poder de demônio do controle? Na real, eu sou o demônio do controle. Não funciona comigo isso. Ah, funciona. Eu sou superior. Desça. 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 Power. Power. Que é essa, velha? É o quê? Dendy, cadê você, Dendy? Power. Eu sou pra perder a sua consequência. Ai, eu matei. Dendy, você me salvou. O que você quer? Oi. Muzinho. Eu não sou seu avô. Eu sou estrangas. Inclusive, eu consigo explicar. Eu quero uma bolsa de sangue, tá? Eu quero uma bolsa de sangue. Eu quero uma roupa fashion. Eu quero também... Ah, o Dendy. Eu quero comigo. Matou a Máquima. Matou a Máquima. Você matou a Máquima. Matou de novo. Mas tem outra aqui, Dendy. Tem outra aqui. Pronto. Já chega. Obrigada. Oi, tudo bom? Feio e horroroso. Ah, é? Vem cá. Por que você falou assim de mim? Estrangulei ela. Ai, ai. Que isso, velho? Meu Deus do céu. A Máquima me beijou. Louca. Você não queria isso por muito tempo, Dendy? Não desse jeito. Essa Máquima é fake. Pelo amor de Deus que a Máquima não é assim. Vai, vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Essas duas já parou de seguir. Gente, vai, 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 vem. Abre aqui, Dendy. Adeus. Ei, qual foi? Você vai ter de ir aqui pra trás. Ah, não, velho. Não. Eu prefiro que vocês me matem. Por favor, me mata. Ah, não. Mas você é um dozinho. Power. Oi. Bate nele. Eu mato. Eu mato. Eu mato. Você acha que é quem? Você quer me bater? Eu ia ser de você, Dendy. O que aconteceu? Cadê ele? Cadê? Eu mato. Eu mato. Cadê meu docinho de mel? Tira a madura. 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 Cadê meu rocambole com coquinho? Tira a madura. Vai, 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 vai. Tirei. Um, dois, três e... Não! Matei. Agora corre, 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 corre. Vamos atrás do Dendy mesmo. Vem cá, Dendy. Vai fora. Aí, elas me deixaram em paz. Finalmente. Não, você não pode ir lá. Ah, não, cara. Ai, dozinho. Ai, cheguei. Vai, Dendy. Vai, Dendy. Me mata, me mata. Ai. Não, você não pode ir lá. Não, você não pode ir lá.